Olá, eu sou Vila Maviana e esse é o canal Chinese Wrestling CR. Como eu prometi para vocês, eu estou trazendo uma dica sensacional que vai te ajudar a aprender qualquer arte marcial. A primeira coisa, certo, que atrapalha o nosso processo de evolução, chama-se motivação. É isso mesmo. Não falei errado, tá bom? Então, motivação. Porque a motivação, ela é basicamente, se a gente for ver a filologia estilística, motivo e ação. É mais ou menos como se você precisasse de um motivo para agir, tá legal? Então, a motivação, ela muitas vezes pode estar em alta ou pode estar em baixa, ela oscila. Tu vai fazer o jiu-jitsu, teu amigo vai, aí vocês estão lá, aquela parceria, o amigo desiste, Aí você começa, sabe, perder o gosto pela prática do jiu-jitsu, pela prática do kung fu. Então, é muito importante você colocar na cabeça que você tem que tirar essa palavrinha, tá, do teu treinamento. Do que tu estiver fazendo agora, não espera por motivação. Ela só vai te atrapalhar, tá bom? Porque ela oscila e tem hora que você vai estar empolgado e tem hora que você vai estar em baixa e vai parar de treinar e vai cair a tua produtividade. Então, você não espere por motivação. Ao invés de motivação, coloque uma coisa na sua cabeça. Disciplina. Disciplina é o que vai te mover, é o que vai te levar adiante, beleza? E eu vou te indicar o link de um vídeo que você, vou deixar aqui na descrição, em que você vai ver um discurso de Joko Willink, em que ele está falando sobre disciplina igual a liberdade. Se você tiver disciplina, seja na arte marcial, seja nos estudos, seja no que for, você vai conseguir obter sucesso. Porque é a disciplina que vai te mover dia a dia. Mesmo quando você não está afim de treinar, você vai treinar. Mesmo quando você não está afim de correr, você vai correr. Porque você não depende de motivação. Você tem disciplina. Então, sabe aquele amigo que você vai fazer aquela tua caminhada, fazer aquele cover e tu chama? No dia que ele vai, você vai e faz tua caminhada, tu corre. Mas no dia que o cara não vai, você não vai. Ou então aquele amigo que sempre está arrumando desculpas para não correr, para não treinar, para não estudar, para tudo ter uma desculpa. Então, se você colocar, ao invés de motivação, colocar disciplina, colocar isso em prática, você vai conseguir conciliar o seu treinamento. E sempre vai ter tempo para treinar, porque você vai colocar dentro de uma ordem de importância. Eu tenho um relato que é bem interessante. O sonho da minha vida era treinar em uma escola chamada Meirua, em Fortaleza. E eu estava treinando Shaolin do Norte, na Associação Lien Pu, com o professor Paulo Henrique. E foi uma época muito boa, porque eu estava conhecendo um estilo novo, estava começando a treinar um estilo diferente de Kung Fu. E foi uma época realmente maravilhosa. Em 2001, eu passei a treinar na Associação Vudan de Asmação Chinesa, com o professor Cícero Gonçalves. No mesmo prédio, mesmo local, em que era a Meirua, que nesse momento estava sendo extinta e ganhando um outro nome e uma outra dinâmica. Então, o que aconteceu foi que eu cheguei para realizar o meu grande sonho de treinar na Vudan. Associação Vudan de Asmação Chinesa, com o grande mestre, o professor Cícero Gonçalves. E lá, gente, eram somente os melhores. Tinha gente boa em luta, tinha muita gente boa em catir, os caras ganhavam tudo. E eu, que gostava de luta, comecei a desenvolver também nas rotinas e nos Taús. Então, estava todo mundo voando, era todo mundo em alto nível. Era uma época muito boa. Mas aconteceu que em 2003, eu larguei tudo e fiz uma viagem para ser um missionário. É outra história, posso contar em outro dia. Então, eu viajei e fiquei dois anos fora. Quando eu cheguei em 2005, a maioria daqueles meus amigos que treinavam comigo, ou tinham se formado, ou tinham desistido de treinar. Foi então que aquela minha motivação de treinar estar lá entre os melhores e a gente sempre buscando se superar, ela deu uma baixa. Eram muitos alunos novos, pessoas que eu não conhecia. E eu, ao invés de colocar na minha cabeça de que eu tinha que progredir e crescer e me formar, não. Isso me deu uma baixa, minha motivação ficou em baixa e eu continuei treinando, mas bem menos e sem aquela motivação que eu tinha lá atrás. Entendeu? Então, quando eu consegui amadurecer mais e ver que eu tinha que buscar e conquistar os meus próprios objetivos, eu descartei a palavra motivação e substituí por disciplina. Então, hoje, morando a 100 quilômetros do meu professor, eu, todos os domingos, faço questão de descer a serra para ir treinar. Hoje eu treino muito mais sozinho do que o que eu treinava antigamente. Então, hoje eu tenho uma consciência muito maior da necessidade que eu tenho de treinar e fazer por mim mesmo do que esperar por qualquer outra pessoa. Tá certo? Então, eu espero que você entenda essa mensagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ver esse discurso e que possa entendê-lo melhor e se aprofundar mais. E que você possa entender que disciplina é igual à liberdade, como fala Joko Winnick. Tá certo? O link vai estar na descrição. E ao você fazer isso, você também vai conseguir treinar o teu jiu-jitsu, você vai conseguir correr, vai conseguir perder peso, vai conseguir ter uma vida muito mais saudável. Tá certo? Então, esse é o meu desafio. Tira a palavra motivação da tua vida, substitui por disciplina e conquista os teus objetivos. Gostou do vídeo? Não está inscrito? Se inscreve no canal, segue a gente. Logo, vamos estar trazendo também as aplicações que prometemos. Nós temos aplicação de rungar, de um tchum, de garra de águia, muita aplicação de chão do norte, muita defesa pessoal. Tem muita coisa legal vindo aí. Então, se inscreve, ativa aí o sininho para que você não perca nada. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí, rapaz, e aí? Tudo bonzinho? E aí, cumpadi, que aí? Caminhada foi boa? Nem foi correr hoje, homem. O que foi que hoje? Hoje eu não fui não, homem. Porque é assim, né? Eu cheguei tarde hoje do trabalho. Mas amanhã eu vou, viu? Tá bom? Falou, cumpadi. Então tá bom, depois nós se vê. Valeu. E aí, valeu. E aí, cumpadi, beleza? Tô, tô com o pai. E aí, pai. Quem foi caminhar hoje, homem? De novo? Não, eu não fui não, o João não foi, mas depois eu vou. Já tem dois meses que você não vai. E você disse pra amanhã? E aí, tem dois meses, pai? Dois meses já, é? Rapaz, faz tempo, né? Passa muito rápido. Mas depois eu vou, viu? Depois eu vou. É assim mesmo, tranquilo. Tá bom, amanhã você vai, né? Tá certo. Valeu. Tchau, pai. Tá, beleza? E aí, boa caminhada aí, viu? Vai se lascar, mano. E aí, boa caminhada aí. E aí, boa caminhada aí. E aí, boa caminhada aí.